Quantos estão prontos para receber o corpo da palavra de Deus hoje em dia? E se Deus disser uma coisa que você não esperava ouvir? A gente teve o culto com aquela empolgação e diz, fala Deus, fala Deus. Deus começa a falar de verdade as pessoas que seguram nos bancos e ficam, cala Deus, fala Deus. Nem sempre Deus vai falar exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, nascido e criado aqui nessa cidade maravilhosa. E em 1996 eu me pudei para a Campina Grande para morar com o pastor e o reverendo Bud Wright, fundador e presidente desse ministério que eu faço parte. Fiquei dois anos e meio com o reino lá, depois fui para o Rio de Janeiro, passei três anos ali no Rio, casei com a minha esposa, Ana Gás, já tenho sete anos de casada, eu tenho 36 anos de idade. E eu quero dizer que é uma alegria e um privilégio poder estar aqui e conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Você pode dar um amém mais empolgado? Amém!